Música Uma reunião extraordinária entre os presidentes que compõem o Mercosul formalizou a entrada da Venezuela no bloco econômico. A presidente Dilma Rousseff afirmou que a entrada do país venezuelano amplia o comércio entre os países que fazem parte do Mercosul e vai facilitar a exportação de produtos brasileiros, em especial os do setor agropecuário. Com duração aproximada de uma hora e meia, a cúpula extraordinária do Mercosul ocorreu a portas fechadas no Palácio do Planalto e objetivou a inclusão formal da Venezuela no Mercosul. A única ausência na reunião foi o Paraguai, suspenso do Mercosul no dia 22 de junho por causa da cassação do presidente Fernando Lugo, substituído pelo vice Federico Franco. O Congresso paraguaio foi o único dos quatro países membros do Mercosul a não aceitar a inclusão da Venezuela no bloco. Com a suspensão, abriu-se uma brecha para a adesão plena do país. A expectativa é de que a entrada da Venezuela no Mercosul facilite a exportação de produtos brasileiros, especialmente os agropecuários. Na declaração conjunta após a reunião, a presidente Dilma Rousseff disse que a entrada da Venezuela no Mercosul dá maior dimensão geopolítica ao bloco e amplia as capacidades internas do Brasil. O Mercosul, um dos principais produtores mundiais de alimentos e de minérios, consolida-se como potência energética e potência alimentar global. Do ponto de vista econômico e comercial, o ingresso da Venezuela como Estado parte amplia as potencialidades do bloco, dando-lhe ainda maior dimensão geopolítica e geoeconômica. A presidente destacou ainda a ampliação em sete vezes do comércio entre a Venezuela e os países do Mercosul entre 2001 e 2010. Partimos de um crescente relacionamento com a Venezuela. Por exemplo, o comércio da Venezuela com o Mercosul aumentou sete vezes ao longo da última década, passando de um bilhão em 2001 para sete e meio bilhões de dólares em 2010. Agora, há um espaço ainda maior para o crescimento do comércio, o crescimento dos investimentos e a integração das cadeias produtivas entre nossos países. A recente alta dos grãos anima produtores brasileiros para a próxima safra. Apesar do momento positivo, os investimentos devem ser feitos com cautela por causa das variações do clima e da instabilidade do mercado. Os Estados Unidos possuem o maior cinturão de produção de grãos do mundo, porém, vem enfrentando a mais séria seca desde 1956, o que beneficiou o agronegócio brasileiro. Especialistas prevêem recorde histórico de 82 milhões e 295 mil toneladas para a colheita do grão na safra 2012-2013. Os preços estão bastante afastados da média histórica, estão bem altos e a margem de lucro para a produção de soja está muito alta também. Então, eu diria até que em níveis históricos. Estamos tendo aí margem de lucro de R$ 1.500 por hectare para a soja, o que é muito bom. Historicamente, a gente vinha com um número próximo de R$ 500, R$ 700. Segundo o produtor de grãos, Sérgio Bueno, apesar do cenário estar favorável para a produção de soja, o agricultor precisa ter cuidado, pois sempre haverá instabilidade tanto climática quanto do mercado. Não ficar achando que o preço vai ficar alto desse jeito para o resto da vida, porque não vai. Nós vamos ter uma volta na safra seguinte, nas outras safras, à média móvel histórica. Nós vamos continuar numa tendência de alta, os preços vão continuar subindo a longo prazo, mas nós vamos ter uma volta, uma média e os preços vão se normalizar. A economista Amariles Romano reforça que o momento é positivo e que o produtor que tem grãos estocados deve aproveitar a alta de preços. Quem tem o grão estocado já deveria estar vendendo sim, porque o preço está extremamente remunerador, ele tem essa perspectiva que eu coloquei de ficar elevado até final de setembro, começo de outubro. Mas lembrando sempre que o interessante é tentar fazer um preço médio. Vai que nós temos problemas de clima também no começo do ano que vem, como nós tivemos nesse ano. Aí a perspectiva de preços continua de alta. A seguir, conheça a produção de mariscos em Santa Catarina. A gente volta já. 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 Obrigado.